Oi, oi! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Matemática, essa é a de número 10. Pois é, chegamos à nossa décima aula. Para você, estudante do sexto ano, para você, estudante do sétimo ano, tu já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, eu ensino essa maravilhosa ciência que é a Matemática, eu sou professor lá na Escola Municipal Auxino de Aslima, tá bom? Eu tenho pele branca, tenho cabelo preto, a China tem uma camisa cinza por baixo e por cima um jaleco branco e atrás de mim um cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa majestosa e queridíssima princesa do sertão. Bom, professor, o que a gente vai aprender nessa aula de número 10? Bom, a gente vai investigar. Lembra da aula 9, a aula anterior a essa, que a gente fez umas investigações ali, com uma tabelinha, tá? Aqui vai ter investigações, mas não vai ter com elas, tá bom? Porque a gente vai investigar a relação de igualdade. Igualdade, uma é igual a outra, uma coisa igual a outra, ó. Aí a gente vai fazer uma investigação muito, 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 muito bacana sobre essa igualdade, o princípio de igualdade, que é muito importante na matemática. Ah, professor, mas eu sei, quando um número é igual a outro, certo? Eu sei que você sabe, mas o que é que acontece se a gente fizer algumas coisinhas nessa igualdade? E é isso que a gente vem para essa nossa aula de hoje. E a gente vai fazer isso através de uma trilha de aprendizagem. Você já ouviu falar em trilhas de aprendizagem? Você sabe o que é isso? Bom, primeiro eu peço que você tenha em mãos aí um papel e um lápis. Porque a gente vai navegar por essa trilha de aprendizagem e fazer aquelas nossas investigações sobre a tal da igualdade. Trilha de aprendizagem, trilha da ideia de caminho, né? Então a gente vai fazer, a gente vai percorrer um caminho para aprender essas coisas que a gente precisa aprender nessa aula sobre igualdade. Beleza? Mas não esquece, precisa ter na mão um lápis e um papel. Porque é onde você vai fazendo as suas anotações, é onde você vai fazendo os seus rascunhos para que você consiga entender as coisas de uma maneira bem melhor. Tá bom? Então vamos? Bom, prepare-se, né? Esteja aí preparado, organizado, preparada e organizada, porque a gente vai acessar agora essa nossa trilha de aprendizagem que é só, por uma mágicasinha, clicar nesse foguete. Tá? Se eu clicar nesse foguete, o que é que vai acontecer? Vai abrir a nossa trilha de aprendizagem. Olha só ela aí. Essa é a nossa trilha de aprendizagem. Eu vou colocar ela aqui um pouco maior para ficar bacana para você aí, ó. Beleza? Então vamos começar. Para a gente começar, é só clicar nesse Start aqui, ó. Você que joga aí, jogos eletrônicos de celular, você joga, né? Aparece muito esse botãozinho Start, ó. Início. Então vamos iniciar. Vamos clicar aqui. Opa! Apareceu alguma coisa. Clicou, a gente foi levado para algum lugar, ó. A gente tem um índice aqui, ó. E esse índice está dizendo que com alguns cliques a gente vai ter a oportunidade de construir uma ideia bem bacana sobre o importante objeto de estudo da matemática. Entenda o objetivo do material. Ó, o objetivo é esse primeiro aqui, ó. Tá vendo? Depois siga as etapas em ordem. Em ordem, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e a etapa final. E aprenda de uma maneira muito mais simples. Bacana, hein? Então vamos entender o objetivo. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. O objetivo. Uau! Olha! Fomos levados para um outro lugar, ó. Então qual é o objetivo desse material aqui? Através desse material, que é um material digital. É um material interativo. Por que interativo? Porque você interage com ele, ó. Você vai clicando em alguns lugares, você vai sendo levado para algumas páginas. Então, com esses cliques, a gente vai entender de maneira mais simples essa coisinha bem importante, que é a igualdade. Tá bom? O objetivo do material é esse. Bom, vamos voltar para cá. Aliás, não. Ainda tem mais objetivo aqui, ó. Opa! Olha só. Para a gente conseguir interagir com esse material, a gente precisa saber onde é que a gente vai clicar, né? Porque aparece muito botão aí na tela para poder clicar. Então, ó, aqui em cima, na parte esquerda de cima, tem esse iconezinho da casinha, ó. Olha ele aqui em cima, ó. Se a gente clicar nele, a gente vai lá para aquela primeira tela que apareceu, ó. Clicou, voltou para a tela. Tá vendo? Que bacana! Se a gente clicar nos três espacinhos, onde é que está os três espacinhos? Aqui, ó, ao lado da casinha, a gente volta para o índice. E se a gente clicar nesse daqui, que tem um dedinho, ó, que está onde, está onde ele, está onde... Olha ele aqui em cima, no cantinho direito. Se a gente clica nele, ó, ele mostra onde a gente deve clicar, ó. Então, sempre que bater a dúvida onde vai clicar, clica aqui, ó, ele mostra. Está vendo? Ó. Está vendo o que apareceu aqui para clicar no Mais Info? Vou clicar ali no Mais Info para ver o que aparece. Hum. Ó. Para avançar ou voltar uma página no material, você verá na tela setas do lado esquerdo. Está vendo a setinha ali do lado esquerdo? E do direito. Dito isso, boa aprendizagem. Meu recado de sempre. É matemática não é problema, é solução. Acredite isso. Então, vamos clicar aqui, ó, nos três tacinhos. Vamos voltar lá para o índice, porque a gente já entendeu qual é o objetivo do material. É aprender a igualdade, de um jeito mais simples, clicando em alguns cantinhos dessa tela aí. Então, vamos agora para a nossa primeira etapa dessa trilha, que é a etapa 1. Ó. Bom. O que é que tem para nós nessa etapa 1? Você conhece a balança de dois pratos? Você já viu essa balança? Já viu? Não viu? Não é muito comum a gente ver essa balança de dois pratos, né? Porque hoje, tudo digital, a gente vê, na maioria das vezes, a balança é digital. Mas, mesmo sendo raro, ainda é possível a gente encontrar esse tipo de balança em algumas feiras livres. Tá? Avança para a próxima página, ó. Vamos ali, na setinha da direita, avançar. Um pouquinho de história. Olha, tem um pouquinho de história sobre a balança de dois pratos. Eu não vou ler a história para você, mas eu vou trazer algumas informações importantes dessa história, né? Essa balança, a história entende que ela teve o seu começo lá no Antigo Egito durante cerca de 40 séculos atrás. 40 séculos é muito tempo, não? Século. Século 100. 40 números 100. Quanto é que dá 40 números 100? Ó. Matemática. E aí, 40 números 100, quanto é que dá isso? Porque qual é a conta que eu faço para descobrir quanto é que isso dá? Hum? Você vai fazer aí. Aí vai descobrir a quantidade de anos que essa balança, ela existe. E olha só, deixa eu ver onde é que eu vou clicar. Olha o dedinho lá em cima. Ah, eu vou clicar aqui, ó. Mais informação. Hum? Um tipo de representação da balança de dois pratos. Essa é a balança de dois pratos. É um tipo, né? Na verdade, o nome correto dela é balança analítica. Como é que funciona essa balança, professor? Digamos que você quer pesar ali um quilo de farinha. O que é que é feito? É colocado em um dos pratos um pezinho que tem exatamente um quilo. E no outro prato você vai derramando farinha. Quando esses pratos se equilibrarem, ficarem assim, ó, rente um ao outro, significa que o prato que tem farinha chegou em um quilo. Olha só que bacana, né? Essa é a famosa balança de dois pratos, que na verdade, o nome mais correto é balança analítica. Vamos voltar? Não vamos avançar, professor. Olha só que bacana. Experimentação. Uma experiência bem simples para você compreender melhor como é que funciona essa balança de dois pratos. Dedinho aqui em cima para saber onde é que eu clico. Mais informação. E olha só qual é aí o experimento que você vai fazer. Estenda os seus dois braços para frente de modo que eles fiquem alinhados em uma mesma altura. Assim, ó. Você coloca os dois braços para frente e coloca assim, ó, alinhados. No braço esquerdo, coloque um livro. Olha só, eu tenho um livro aqui. Então, nesse braço esquerdo, eu vou colocar um livro. No braço direito, coloque uma caneta. Eu coloquei um lápis aqui, tá bom? Por que que acontece isso? Por que que você coloca o livro no braço esquerdo e a caneta no braço direito? O que é que acontece? Até que você conseguiu perceber. Acontece alguma coisa. Não é? E você deve estar vendo aí. Não sei se você está conseguindo ver direitinho. Na minha tela, o que é que está acontecendo aqui. Isso nos ajuda a entender como é que funciona a balança de dois braços. Então, já conseguiu perceber? Anota aí isso que você conseguiu perceber, tá bom? Porque vai ser muito importante para a gente entender o princípio de igualdade. Belezinha? Bom. E é isso aí. Você concluiu a etapa 1. Nós concluímos a etapa 1. Que é conhecer um pouquinho da história da balança de dois braços e fazer o experimento para perceber como é que ela funciona. Tá? Vamos avançar. Próximo. Ó. Voltamos para o índice. Já concluímos a etapa 1. Vamos para a etapa 2. O mundo evoluiu, não é verdade? Com certeza. O mundo está em constante processo de evolução. Então, conforme o tempo foi passando, as balanças também mudaram, né? A balança de dois braços é uma balança muito antiga. Então, com o tempo, ó, foi surgindo balanças e mais balanças, cada vez mais sofisticadas, até chegar nessas que a gente conhece hoje. avance para a próxima página, nós vamos avançar. Opa! Opa! Que legal! Aqui tem um vídeo. Ó! Aqui você pode ver e ouvir um pouco mais de história sobre as balanças. assim como ver como foi a erosão desse importante objeto para o desenvolvimento da ciência. A balança foi uma importante injeção, é um importante objeto e contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência. Mas eu não vou soltar esse vídeo aqui, hahaha! Por que, professor? Porque o link desse material vai estar na descrição aí da aula, para você acessar e você interagir com esse material, para você reforçar o seu aprendizado sobre o assunto que a gente vai estudar aqui nessa aula, tá bom? Então, o link vai estar na descrição para você acessar e interagir aí e estudar com esse material muito bacana. Beleza? Bom, apareceu imagens, a gente viu, tem um vídeo aí que você vai assistir e com base nessas coisas, até aqui, como é que você acha que uma balança de dois pratos vai fazer a gente entender o princípio de igualdade matemática? Como é que essa balança, o que é que tem a ver, professor? Essa balança com aprender igualdade. Bom, não sei... Cadê o dedinho? Olha aqui, onde é que eu clico? Eu vou clicar nessa lupazinha aqui, ó. Uau, apareceu uma imagem. E apareceu aí uma balançazinha de dois pratos. Em um pratinho tem um peso com 100 gramas e no outro pratinho tem duas caixinhas com um X. E ali embaixo tem uma perguntinha, ó. Quantos gramas você acha que tem cada caixinha marrom com um X? Veja que os pratos estão equilibrados, ó. Então, aquela caixinha ali, marrom, que tem um X, quanto é que cada uma delas vai pesar? Qual vai ser o peso de cada uma delas? E aí? Pensa aí um pouquinho. Eu vou deixar você pensar aí um pouquinho para conseguir perceber quanto é que pesa cada caixinha dessa. Se está equilibrado, o que é que deve acontecer? Se de um lado tem 100 gramas para o outro lado ficar equilibrado, aquelas duas caixinhas, qual vai ser a massa que vai estar nelas? Coloca aí, anota aí o seu resultado no seu caderninho, tá? E vamos avançar porque a gente já concluiu a etapa 2. A etapa 2 era a gente ver um pouquinho do processo de evolução da balança, o vídeo que você vai acessar esse material e vai assistir, e depois essa última imagem que a gente viu para já começar a entender a igualdade matemática a partir da balança de dois pratos, tá bom? Vamos avançar para a próxima etapa, etapa de número 3, porque a gente já concluiu a 1, a gente já concluiu a 2, agora a gente vai para a etapa 3, clicando, e essa etapa 3 é a hora que a gente vai fazer a matemática acontecer. É hora de pensar, é hora de rascunhar, chegar em algumas conclusões, e uma dessas conclusões que você vai ter é que você vai aprender esse negócio dessa igualdade, tá bom? Então, vamos avançando. Bom, e o que a gente tem aqui? Ó, siga os passos obedecendo a ordem. Tem 4 passos e a gente vai seguir esses passos obedecendo a ordem. Passa o 1 primeiro, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Mas onde é que clica? Procura o dedinho. Cadê o dedinho? Olha ele ali em cima. Aí ele mostra onde é que clica, ó. Então, vamos clicar aqui embaixo onde tem mais info. Ó, clique em mais info e encontre uma resposta para a pergunta. Hum, tem perguntas. As respostas é você quem vai encontrar. Então, vamos clicar aqui. Você já sabe que cada caixinha marrom com X tem massa de 50. Ó, é aquela mesma imagem que eu mostrei para você há poucos instantes atrás. Se os dois pratos precisam estar equilibrados e de um lado tem 100, aquelas duas caixinhas juntas têm que dar 100. Então, se as duas caixinhas juntas têm que dar 100, quanto é que cada uma vai ter de massa? Cada uma vai ter 50, porque 50 mais 50 dá 100. Então, a gente já sabe que cada caixinha marrom daquela vai ser 50 gramas. Se um peso de 10 gramas for colocado no prato direito, aqui no prato onde tem o 100, o que deverá ser feito no lado esquerdo para que os pratos fiquem equilibrados? Acompanha comigo, eu não vou te dar resposta. Mas, digamos que aqui seja o pesozinho de 100 gramas. Tá? E aqui na outra mão, digamos que isso seja de duas caixinhas. Está equilibrado. Só que aqui no de 100 gramas você vai colocar 10. quando você colocar 10 aqui no de 100 gramas, vai acontecer isso, ó. Não sei se é possível ver aí. Ó. O que é que você vai fazer nessa que tem as caixinhas? Para que volte a equilibrar? Colocou 10 nessa, aconteceu nisso. O que é que faz nesse para poder voltar ao equilíbrio? Pois é, bota essa cucazinha para funcionar aí. E anota a sua resposta. Anota a sua conclusão. Registra isso porque vai ser importante. Vamos para o passo 2. Opa, de novo, mesma imagem. Agora, se uma caixinha amarrando for retirada do prato esquerdo, o que deve ser feito no lado direito para que os pratos fiquem equilibrados? Se a gente tira uma caixinha marrom ali, ó, vai acontecer alguma coisa com essa balança. Vai desequilibrar. Para voltar a equilibrar, o que é que a gente pode fazer lá no outro prato que tem os 100 gramas, para voltar a equilibrar? Você pode estar usando objetos nas suas mãos, ó, para estar imaginando como é que isso funciona. Tá bom? Belezinha. Eu disse que eu não ia dar as respostas. As respostas é com você. Passo 3. Se o peso do lado direito for duplicado, o que significa duplicar? Duplicar. Tem a ver com 2. Duplicar 2. O que é duplicar? Pesquisa. Então, se você vai ali no prato direito e duplica esse peso, essa massa, o que é que você vai ter que fazer do outro lado, lá no lado esquerdo, para que os pratos se equilibrem? Porque quando você duplicar o lado direito, vai acontecer um desequilíbrio. O que é que você vai fazer do outro lado do prato esquerdo para equilibrar de novo? Já começa a raciocinar, já começa a rascunhar e a anotar aí a sua resposta. Último passo dessa etapa, passo 4. Se o peso do prato direito for reduzido à sua quarta parte, reduzido à sua quarta parte, quarta parte... O que é quarta parte? Quarta parte tem a ver com 4. Mas o que ele se faz com 4? Começa a pensar aí. Então, se o que está do lado direito for reduzido à sua quarta parte, o que é que a gente vai ter que fazer do lado esquerdo para que os pratos voltem a equilibrar? Começa a pensar, começa a rascunhar, fazer continhas se forem necessários e anota as suas respostas. Tá bom? Bom, nesses quatro passos, o que é que aconteceu? Foi gerado um desequilíbrio na balança dos pratos. e você precisa fazer com que elas voltem ao estado de equilíbrio depois. De novo, de novo, desculpa. Volte ao estado de equilíbrio mais uma vez. Tá bom? Tá, professor, agora que está começando a rir na minha cabeça, como é que isso vai me ajudar a entender a igualdade? Pois é. E aí a gente vai aqui organizar as ideias do que a gente viu até essa etapa. Quando você começa a entender a balança, quando você começa, quando você investiga todos aqueles passos que eu mostrei para você, você vai perceber que em uma igualdade você tem dois lados. São os pratos da balança. você tem o lado direito, que é um prato da balança, e você tem o lado esquerdo, que é o outro prato da balança. E aí você começa a perceber que para essa igualdade acontecer, para o equilíbrio da balança continuar, a operação que você faz de um lado deve ser a mesma operação feita do outro lado. Por exemplo, se desse lado aqui eu somar uma quantidade de três, vai acontecer isso, desequilibra. Porque aqui eu coloquei mais três. Ficou mais pesado. Para voltar aqui, o que você pode fazer? É desse lado colocar mais três também. Colocar a mesma coisa, porque ele volta a equilibrar. Então, a balança nos ajuda a entender como é que funciona a igualdade. Certo? E depois de você ler esse esquema aí que está bonitinho para você, vamos para a última etapa agora dessa trilha de aprendizagem. Concluímos a etapa três. Próximo. Etapa três já foi. Vamos para a etapa final, que é um quiz. O que é um quiz, professor? É um joguinho de perguntas e respostas. Aprendeu, é hora de testar para ver se aprendeu mesmo. Certo? Então, tem aqui um joguinho de perguntas e respostas. A primeira perguntinha é a perguntinha de aquecimento. Essa eu vou responder. Admite-se que a balança dos dois pratos teve origem onde? Olha lá na etapa um. Quando eu contei a história da balança dos dois pratos. Onde é que ela surgiu? Foi na Grécia Antiga? Foi no Brasil? Ou foi no Antigo Egito? Essa eu vou responder. Tá bom? A balança surgiu no Antigo Egito. Olha só. Acertamos. Já mudou para a próxima pergunta. Agora, essa eu não vou responder. Essa eu vou te ajudar a pensar. E quando você acessar o material, você vai responder sozinho. Tá bom? Ou sozinho. Então, em uma igualdade, se somar 3 no lado direito, é necessário. Se você tem um número igual ao outro, e de um lado você somou 3, para continuar dando igual, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar 3 no lado esquerdo? Você vai ter que subtrair 3 no lado esquerdo? Ou você vai ter que multiplicar 3 no lado direito? Você pode tentar rascunhar e escrever assim. 2 igual a 2. E em um lado você coloca 2 mais 3. O que você vai ter que fazer lá do outro lado, no outro 2, para continuar igual? Quando você acessar o material, você vai poder dar a sua resposta e verificar se está certa ou se está errada. Próxima pergunta. Em uma igualdade, se multiplicar 2 no lado esquerdo, é necessário. Então, se em uma igualdade, um número igual ao outro, de um lado você multiplicou por 2, o que você vai ter que fazer com o outro lado para continuar igual? Você vai ter que dividir 2 no lado esquerdo? Ou você vai ter que somar 2 no lado direito? Ou você vai ter que multiplicar 2 no lado direito? Aí você vai pensar... Você pode rascunhar. 4 igual a 4. Aí pega um desses 4 e multiplica por 2. O que você vai ter que fazer no outro 4 para continuar igual? Quando você acessar, você responde e vê se está certo ou se está errado. Bom, e essa daqui, na igualdade, 8 menos 3. Quanto é que dá 8 menos 3? Igual a 8 menos x. Qual o número que deve ir no lugar do x? Professor, o que é esse x aí? Esse x aí é um número que você vai colocar aqui. E que vai ficar igual. 8 menos 3. Quanto é que dá 8 menos 3? Vamos lá. 8 menos 3 dá 5. Se é uma igualdade, do outro lado tem que dar 5. Então, qual é o número que vai no lugar daquele x ali para continuar dando 5? É o 5? É o 3? Ou é o 8? Quando você acessar o material, você vai responder e vai ter a oportunidade de perceber se está certo ou se está errado. Para transformar a igualdade, 1 mais 8 igual a 3 mais 6. Ó, 1 mais 8 dá quanto? 1 mais 8 dá 9. Igual a 3 mais 6 dá quanto? 3 mais 6 dá 9. Então, aqui tem 9 igual a 9. Só que esse 9 igual a 9 vai ter que virar 2 igual a 2. Para isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai ter que dividir por 3 dos dois lados da igualdade? Você vai ter que subtrair 7 dos dois lados da igualdade? Ou você vai ter que multiplicar um dos dois lados da igualdade? Vai ficar para você responder, tá? E se der errado, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Quando você errar alguma perguntinha, aparece essa mensagem. Tá bom? Parabéns! Chegamos ao final da nossa trilha de aprendizagem sobre igualdade aqui nessa aula, tá? Você vai ter esse material aí para você, no link da descrição, para você brincar com esse material e entender melhor esse negócio de igualdade. Certo? Belezinha? Gostou disso aqui? Quem sabe numa próxima aula a gente traz outro material bem bacana como esse, tá bom? Segue eu no Instagram, ó. prof.iago.rambos Esse é o meu Instagram. Passa por lá. Dá uma olhadinha lá. Tem muita coisa bacana. Sobre matemática, inclusive. Piadinhas só. Tem piadinhas se envolvendo matemática lá no Instagram. Certo? Curiosidades tem por lá também. Enfim. Passa por lá. Tá bom? Bom. Voltando aqui. Eu espero que você tenha curtido essa trilha de aprendizagem, tá? O que é que foi importante nessa aula, professor? Aprender investigando. Viu aquelas imagens que iam aparecendo da balança e que a gente ia fazendo perguntas e tentando encontrar respostas? Isso é investigação. E o que é que é mais importante e o que foi importante também nessa aula? Entender como é que funciona o princípio de Goddard. Eu acredito que você saiba aqui já com a noção disso, pra quando acessar o material, você fortalecer isso que a gente começou a aprender nessa aula. Tá bom? Então, o que é que fica, o que é que eu deixo pra você, né? Pra essa aula. Como eu já tinha dito, vai ter ali o link da trilha, né? Na descrição aí da nossa aula, pra você poder acessar e continuar se divertindo com ela. Tranquilo? Até a próxima aula. Matemática não é problema, matemática é solução. Beijo! Bye, bye! Tchau!